Você já parou para pensar como o seu cliente enxerga a sua marca? Vamos imaginar que você está nas redes sociais e passe dois vídeos de duas empresas do mesmo segmento. Uma é feita pelo celular, com um áudio não muito bom, com uma edição ok. E o outro vídeo com uma qualidade de cinema e com uma edição impecável. Qual deles te passa mais autoridade e segurança na hora de adquirir esse produto? E é exatamente isso que a MuziMedia faz por você. Registramos momentos especiais e importantes, com a qualidade que a sua empresa merece. na hora de aumentar a visibilidade da sua marca. Entre em contato e vamos juntos criar um filme com a imagem da sua marca.